Comece a orar agora Use a sua linguagem de oração Ore em português Ore em francês Ore em inglês Ore suas melhores orações agora Obrigado Jesus Ore em francês Ore em francês Ore em francês Vamos lá. 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 Estenda suas mãos para frente. E eu quero que você ore pela Ana agora. No seu destino, ela vai dirigir milhões de adoradores. Milhões de cantores. E serão milhões de músicos. Ela e Gustavo os levantarão. Então, eu pediu para a proteção de Deus sobre a sua irmã sobre a sua irmã. Você é uma parte da sua irmã sobre a sua irmã sobre a sua irmã. E do mundo inteiro. E do mundo inteiro. Vai, 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 vai sedan e se vai, vai pra, vai, vai para a sua irmã. Nós que amamos pelo poder de Deus Para sua família Para sua família Para seus bebês Para seus netos E você verá Muitos verão Muitos verão E colocarão a sua confiança no Senhor E grite Aleluia Que ira Que ira Continua Que ira Deixe-o ver Que ira Que ira Que ira Senhor, nós gibtmos nosso coração Senhor, nós te damos o nosso coração Te damos nossas vidas Nós nos rendemos a Ti, Senhor Queremos ver grandes coisas pela Tua glória E se espalha neste lugar em nome de Jesus Se espalha em toda a congregação E lembre-se, vocês são os carregadores da Tua presença Vocês são os carregadores da Tua presença Vocês vão levar a presença de Deus a cada cidade A cada vila Até que toda a tribo Até que toda a língua E toda a nação Vem adorar diante do Cordeiro de Deus Eu quero que você olhe para o seu vizinho E diga para ele Nós vamos estar aqui até o fim Diga ao seu vizinho Nós vamos conseguir até o fim Vamos adorar ao Senhor com todo o nosso coração Vamos adorá-lo com toda a nossa alma Até o fim Alguém diga aleluia, amém Vamos começar agora a adorar a Deus Levanta suas mãos uma vez mais E agora cante ao Senhor Adore a Deus Adore a Deus como se você estivesse ali dentro do seu quarto Adore a Deus com todo o seu coração Adore a Deus com todo o seu coração Adore ao Senhor Ergue as suas mãos e adore ao Senhor Libere o teu coração pra Ele Declare o teu amor pra Ele Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus Se derrame diante dEle, se renda a Ele Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus